Fala galerinha, beleza? Eu vou gravar bem baixinho assim, porque os inscritos reclamaram que ia estourar os ouvidos Fala galerinha, beleza? Mais uma vez Arta aqui na área com vocês, para a segunda parte do vídeo de como pegar os pets no Vestel Um salve aí para o meu amigo, um dos nossos inscritos aí, o canal abandonado que fez esse comentário aí, gostei demais E galera, já deixa aí na descrição do vídeo aí, se você quer que eu mande um salve para você nos próximos vídeos Coloca aí o Arta, me dá um salve, que não sei do que, beleza? Beleza? Galera, mais uma vez, tá? Eu aqui na área para a segunda parte Eu vou deixar agora vocês com a segunda parte do vídeo de como quer pegar pets no Vestel de graça, tá? E aí fica com o vídeo aí, mas não se esquece, cara Antes de começar, desce a tela só um pouquinho, só um pouquinho assim, baixa só um pouquinho E se inscreve no canal, também aperta o sininho para receber as notificações e deixa o seu like aí, beleza? Galera, cola no canal que tem muito vídeo, vai sair vídeo novo, não somente de Vestel e de outros jogos também, beleza? Valeu, pode ficar com o vídeo aí Vamos para a última maneira agora, que é a mais difícil de todas Eu particularmente vou ficar muito tempo nela Que é um dos pets assim, ele não é muito bonitinho não Mas tem uma galera que tem ele, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou procurar aqui, eu vou colocar na tela agora A fotozinha dele aí, porque eu esqueci o nome Beleza, galera? A imagem mais ou menos que eu achei dele foi essa daqui, ó O Gorgog Mac Pet Ele é bem ridiculinho, tá? Mas assim, é pet de graça, cara Opa, abri É pet de graça, cara Então, vai atrás Eu particularmente quero ir atrás desse pet aí Só que ele é muito difícil de conseguir Galera, primeiro Primeiro, nós vamos encontrar Olha que top esse pet aqui, ó Esse daqui é só com ovo O cara tem que ter grana de verdade, tá? Primeiramente eu vou mostrar Você precisa do quê? Presta atenção agora aqui Você vai precisar desses peixes aqui, ó Fraud Gorgog Fish, tá? Só que esse daqui é o Gorgog Fish falso Não é o verdadeiro Eu tenho que conseguir 15 desses Fraud Gorgog Fish Sem ser o falso, né? E mais 15 de um outro item Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Qual é? Tá aqui, eu ainda não peguei Mas pra você pescar esse daqui Você tem que estar num local específico Assim como pra você pegar aquele outro item Você também tem que estar num local específico Que eu vou mostrar pra vocês agora Vamos lá Eu vou lá pra pitch, tá? Eu já mostrei pra vocês onde é o the pitch Eu não vou mostrar agora Porque senão vai demorar demais, tá? Deixa eu ver se eu já tenho aqui Olha, eu já tenho Tá, é aqui, ó Gorgog Pond É aqui que nós vamos pegar Como já tá liberado pra mim Eu tenho que mostrar pra vocês onde é que é, né? Vou lá Eu vou no the pitch Você vai direto pro the pitch aqui Eu já mostrei pra vocês onde é que é o the pitch Volto nos vídeos anteriores aí Que eu falo pra vocês No vídeo O primeiro vídeo que eu mostrei É onde eu mostro Onde é o the pitch, tá? Mas eu não mostrei essa parte aqui Vamos lá O Gorgog Pond Que é o local onde você vai pescar aquele peixe Ele fica aqui Entrou no the pitch Pode cair aqui direto E aí você sobe aqui, ó Tá vendo essa gosma aqui, ó? Você sobe... Não, não é essa aqui É aquela de lá Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê a gosma? É, não, é essa ali mesmo Aí você sobe Ah Você escala essa gosma aqui, ó Que você tem como escalar, tá? Deixa eu ver se é essa mesmo, gente Não é essa É a de lá É essa mais baixinha aqui, tá? Esquece que eu falei Você escala essa daqui É a mais baixinha E aí tá Você sobe pra esse segundo andar Vira pra direita E encontra essa parte aqui, ó Tá? Aí você vai descer Toma cuidado que aqui tem uns ratos Bem mais poderosos do que os outros Tem uns ratos aqui monstruosos Aqui é um buraco, ó Tá vendo? Você se larga nesse buraco aqui Aí vai cair O ideal é você vir com a lanterna, tá? Aí vai caindo Nadando um pouquinho aqui Sobe Essa parte Cara, o Vester é incrível, né? Tem tanta coisa escondida Que a gente tem que ir atrás Deixa eu ver o que mais Aí você tem que ir Pra aquele local ali, ó Na verdade é aqui, ó Onde tá vermelhinho Tá vendo? Ele tem uma vela em cima da ponte Escala essa parte daqui, ó Vai escalando É bem escurinho mesmo, tá? Sobe nessas madeiras aqui E vai lá pra cima, ó Lá pra cima Subiu E aí você vem e faz o seguinte, ó Tem que ir lá, ó Pra onde tem aqueles morcegos lá Corre mais um pouquinho Escala ali Se os morcegos te encher o saco Mata eles Você já tem que tá com a level Ah, tá Vou pegar esse boss aqui Tem que tá com a level Pelo menos 45, tá? Esse boss não Esse pet Porque tem um boss ali Que eu vou te contar Ele é muito monstro Toma cuidado com esse rato, tá, galera? Esse rato aqui tem muito dano Chegou próximo dele, ó Opa, tem até um boss aqui Você entra nesse túnel aqui E você vai encontrar o Gorgog Pond, certo? No Gorgog Pond Você tem que vir aqui Com uma vara de pescar Obviamente se você vai pescar Você precisa de uma vara, né? Então Você vai ficar aqui Nesse laguinho Pescando com a sua vara Aquele peixe lá, ó Tá? Aqui ele cai muito Daqueles o frau O falso lá Deixa eu ver aqui Deixa eu pescar um aqui Pra vocês verem aqui Rapidinho O esquema de pescar é fácil, tá, gente? Na hora que ele pegou Peguei mais um Fraude Gorgog Fish Tem que ser o que não é fraude, tá? Ele é só o Gorgog Fish normal Pega 15 deles O drop é bem demoradinho também, tá? Você tem que ficar aqui bastante tempo Pega 15 deles E vai pro outro lugar Deixa eu voltar aqui Em Nilgarth Rune O próximo local agora Pegou 15 daqueles fish Que não é o falso O fraude Você vai ter que ir no Coliseu Qual é a localização do Coliseu? Galera, pra quem não sabe Você tem que ir lá No Porte Fidelio Eu vou lá direto No Porte Fidelio, tá? Vou direto na taverna aqui Porque fica mais fácil Já mostrei essa cidade Em vídeos passados também Inclusive aqui Que você pega A classe do Hunter E todas as supliclasses dele Aqui em Porte Fidelio Certo? Vamos lá Chegando aqui Em Porte Fidelio Você vai Aqui andar Um pouco mais na frente Eu estou aqui Eu vim direto Aquele salgãozinho ali Que é onde pega os locais Tá? E aí você vem aqui direto Passa por aqui Por cima E olha lá Aí tem esse Esqueleto aqui Tá? Você vai precisar Encontrar Um laboratório De um Cientista aí Que é ele Que vai te entregar Aquele pet Depois que você Depois que você Entregar pra ele Os materiais Tá? Os materiais São o que? Aqueles Gorgogfish E mais Se eu não me engano É 20 Eu vou confirmar Pra você Até o final do vídeo De um elemento Lá Tá? Deixa eu mostrar Deixa eu carregar aqui E eu mostro pra vocês Não é fácil De encontrar O laboratório dele Também Viu? Porque você vai ter Que passar por um labirinto Chegando aqui No coliseu Lembrando galera Que o coliseu Ele serve pra pvp Eu vou fazer um vídeo Só de pvp Que tem uma missão Umas missões diárias Que você tem que fazer Pra pegar esse Pequeno itemzinho Aqui ó Que é de pvp Tá? Que você pega uns Outros itens Muito top aí Mas isso fica Pra um outro vídeo Certo? Vamos lá Você vem aqui Pro lado direito Do coliseu Agora aqui Que fica complicado Porque você vai entrar Em um labirinto Eu vou ver Se eu lembro de cabeça Porque eu fui só uma vez E já liberou pra mim Lá na charrete Mas eu vou ver Se eu lembro aqui De cara Beleza? Você vem aqui Aí dá um pulo aqui Embaixo mesmo Eu vim na direita Do coliseu Só lembrando Vai se acompanhando aí E aí tem esse túnelzinho Aqui ó Galera Voltei pra entrada Aqui Eu já cortei o vídeo Aí pra vocês Tá? Porque o último Que eu tinha achado Era de um gringo Lá E meio complicado Ele não tem mais não Vamos ver se eu consigo Encontrar aqui Junto com vocês Primeiro vira pra esquerda Tá? Esse daqui Eu tenho certeza que é E aí você vai pular Dentro desse buraco Aqui Beleza? E aí Se perder De novo Deixa eu ver Se é por aqui Subir por aqui É Parece que é por aqui Galera Vai seguindo o vídeo Que eu vou encontrar Junto com vocês Ah É por aqui mesmo Pra direita É por aqui mesmo Hein galera Vou conseguir Vou conseguir encontrar Aí eu lembro que eu cheguei Nessa parte Aqui Eu não lembro se é pra lá Ou é pra cá Mas eu acho que é pra cá Pra trás Tá ficando mais verdinho Deixa eu ver se é subindo Eu acredito que é aqui Sim Agora eu me perdi Agora eu me perdi de novo Vamos voltar Problema que eu já dei o teleporte pra cá E me perdi Vamos ver se é aqui Opa Parece que é por aqui Hein Eu acho que é por aqui Hein Vai acompanhando o vídeo E vai fazendo seus testes Também pra você Encontrar o Gorgorg Lab Parece que é pra cá É isso aí galera Encontrei aqui O Gorgorg Lab Beleza Vai andando aí Ou então vai seguindo o vídeo Vai parando o vídeo Que eu mostro pra vocês Onde é que é esse local É bem complicado de encontrar Tá Uma vez aqui dentro Você vai fazer O seguinte Presta atenção aí Tem uns mobs Cara E aqui você tem que estar Pelo menos na level 50 mesmo Porque aqui Esses mobs daqui São complicados Olha Eu acho que eu vou até conseguir Matar ele com vocês Sai por essa entrada aqui Por essa saídazinha Anda reto Pra você passar daquela cerca Tá Aqui é bem escurinho Vamos aqui Deixa eu vir aqui Aí você encontra O local da cerca lá Provavelmente vai fechar A porta aqui pra mim Tá E vai aparecer Uns monstros aqui Que eu vou te contar Muito monstruoso Certo Eu vou dar um corte No vídeo agora Que ele falou em 9 minutos Beleza Então em 9 minutos Eu volto Vou dar um corte Aqui no vídeo Em 9 minutos Eu volto Pra mostrar pra vocês Como que funciona Essa dinâmica Desses miniboss Que nós vamos matar Aqui pra conseguir o item Eu já volto com o nome Do item Também Beleza Beleza galera Voltei aqui com vocês Ele vai spawnar Agora Eu descobri Que ele spawna Esses bosses aqui Esses bosses aqui Spawnam de meia Em meia hora Tá Então é o mesmo esquema Lá do boss Do Yeti Ao invés de ser Uma hora Aqui é meia hora Tá E outra coisa Também O metal que cai nele Essa placa Opa De novo Eu aparecendo Aí O metal que cai nele É esse aqui Ó Gorganium É esse que vocês Vão spawnar Vão dropar Nesses bosses aqui E eles são Você vai precisar De 20 deles 20 daquelas placas De metal Ali Tá Se ficar muito grande A batalha aqui Eu vou acelerar O vídeo Tá vendo O dano Que eu já comecei Recebendo aqui De cara Pense nos monstros E se eu der conta Também né galera Porque ó Eu vou te contar Eu acho que eu vou Só fugir Galera Não dá Que não seja Na level 50 Não Não dá É complicado Eu vejo uma galera Morrendo e voltando E morrendo e voltando Aqui E é isso aí Beleza Como vocês estão vendo Que parece que vai demorar Pra caramba Eu acho que esse aqui É os minibosses Mais complicado Que eu já vi Vocês estão vendo Que vai demorar Pra caramba Eu vou acelerar O vídeo agora Aqui pra não ficar Muito grande Beleza Galera Beleza Terminou aqui Foi mais ou menos Uns 10 minutos De batalha Eu infelizmente Só dropei 1 Gorgânio Tá Mas é o seguinte Eu já peguei o esquema Aqui Você vai Você sempre dropa Quando você dá O último hit Pra matar E o cara Tava com aquele Com aquele cajado Que Que deixa Que deixa O chão Com veneno Então ele bate muito Ele pegou Pelo menos uns 8 Aí Tá Então Se você tiver Aquele cajado Vim com aquele cajado Após você ter pegado Os 20 Gorgânio E os 15 Peixes Daqueles lá Que não é o falso Você entrega Todo esse Esse material Pra esse cara Aqui E ele vai te dar Aquele petzinho Maroto lá Que eu falei Pra vocês Que é o Gorgânio Pet Beleza Galera É o seguinte Eu falei pra vocês Aqui Três maneiras De graça Pra vocês É É Vocês pegarem Pet Sem precisar Pagar Essa aqui É a mais difícil De todas Eu mesmo Particularmente Nem sei Se vou pegar Esse pet Daqui Porque eu acho Ele muito feio E eu prefiro Do baby ed Mas se quiser Pegar Esse aqui Também Eu acho Que eu vou Ter todos Galera É o seguinte Se inscreve No canal Se inscreve Aí Dessa tela Rapidinho Eu sei Que você Ia sair Já ia Esquecer Se inscreve No canal Tô trazendo Vídeos De qualidade Aqui Pra vocês Qual é O canal BR Que mostra Vídeos De vestera Desse nível Que eu tô trazendo Aqui pra vocês Com pets De graça Com subclasse Se não lançou Subclasse Ainda vai lançar Com a DG Da aranha Com a nova Expansão Com todos Esses esquemas Que já Quem é fã Do canal Quem gosta Quem tá Acompanhando O trabalho Tá vendo Tanto que tá Ficando bacana Eu tô gostando Muito do feedback De vocês Mas se inscreve Aí Beleza Galera O vídeo de hoje Foi isso aí Valeu